Nem sempre é questão de sorte. Eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Como eu consegui pintar a real com aquelas cores. Olá, meus assistas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Helena. E eu sou a Suelen. Aqui do canal Família Arte com Helena. E o vídeo de hoje é... Colorindo a pequena sereia... Com três cores! Gente, vai ter três rodadas. Como que vai ser essa primeira, mãe? Na primeira rodada, tu vai poder escolher uma dessas duas caixas aqui. Uma caixa tem somente as cores da pequena sereia. E na outra caixa são cores aleatórias. Qual que tu quer? X ou bolinha? Aí não faz! Eu acho que é cada X. Então, pode fechar o olho. Agora, tu pode, com a sua mãozinha, escolher uma caneta aqui. Essa. Pode abrir os olhos. Laranja! Laranja! É bom! E agora eu vou ter que pegar uma cor aleatória. Vai lá, Helena! Vai! Peguei! Pode vir? Pode! Ah, vermelho! Não é laranja, mas não é vermelho! Gente, mas é uma mesma cor, olha! Quase igual! Mas, gente, o cabelo da Aniel era meio laranja, meio vermelhado. Então, acho que nas duas se deram bem, tá? Exatamente! Acho que a primeira rodada nas duas... Se deram bem! Então, bora lá! Gente, dessa vez não tem tempo pra pintar, né mãe? Não! De início, parecia que a sorte tava do meu lado. Peguei a cor exata do cabelo da Aniel. Só que... Vocês vão ver! Então, filha, mostra aí. Eu acho que eu vou pintar o cabelo dela, gente. Porque, como eu tirei o laranja, eu vou tentar pintar nas cores certas, né? Só que... Como só vai ter três rodadas, pelo menos uma cor eu vou ter que pintar mais na Aniel, né gente? O que tu vai pintar aí? Vou pintar o cabelo dela só de vermelho. Olha só como o meu tá ficando. A gente já terminou aqui de pintar a primeira rodada, né? Antes de a gente mostrar como ficou, já vão deixando o quê, o quê, o quê? O seu... Arte like pra valer! Arte like pra valer! Arte like pra valer! Arte like pra valer! E também já vão se inscrevendo... Aqui no nosso canal! Então, Aniel, eu vou mostrar o teu primeiro. Olha só, gente, ficou bem laranja. Ficou bem bonito, hein? Ficou bem lindo, gente. E aqui é o meu, que também ficou lindo. Gente, o da minha mãe ficou muito mais parecido do que o meu. Como vocês puderam ver, a minha mãe tirou a cor vermelha. E eu tirei a cor laranja. Só que quando a minha mãe pintou com a cor vermelha no papel, o dela ficou mais parecido do que o meu. Que eu tinha tirado o laranja, que era a cor exata do cabelo dela. Quanto a minha não tava nem um pouco parecida. E isso foi só o começo. Vejam o que aconteceu. Segunda rodada! Acho que eu tenho que começar a usar um tampão de ouvido aqui. A gente vai pegar de olhos vendados. Só que eu vou escolher pra Helena e a Helena vai escolher pra mim. Pronto! Vamos lá, vamos lá. Essa! 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 Agora a Helena vai escolher uma super cor maravilhosa pra mim! Vou escolher a 3! Bora! Essa! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Essa? É azul! Azul! Não! Não vai! Como vocês viram, a segunda cor que eu peguei foi marrom. Se eu não tivesse pintado o cabelo da Ariel, de laranja, eu podia ter muito bem pintado de marrom, que é a cor da Ariel atual. E qual é a cor que a minha mãe pegou? É claro que tinha que ser azul, que é a cor da parte de cima da Ariel. Como isso pode ter acontecido? Mas enfim, olha como ficou. Antes de começar a pintar, espera aí. Vamos mostrar para o pessoal o quadro, como é que está ficando? Tá bom, gente. Olha aqui. Quantas pessoas já comentaram nos nossos vídeos? A gente escolheu... A gente escolheu dois comentários em cada vídeo. Ai, que linda! Então, eu vou ler o primeiro nome, que foi o Vinícius, de Campina Grande. Ele escolheu a cor roxo. Porém, gente, a nossa tinta que usou era roxo. Só que era um roxo meio escuro. Aí, como ele foi secando, ele foi parecendo mais um preto. Então, provavelmente, na câmera vai estar parecendo um preto. Mas é roxo, tá, gente? E o outro? Então, gente, o próximo é Vini, de São Bernardo do Campo. E a próxima é a... Milena, de Falhoça. Que é amiga da Helena. Ela comentou. E mais um. Quem foi comentou também? O Matheus e o Vinícius. E é o primo da Helena. E o que o pessoal tem que fazer, então, filha? Gente, vocês têm que comentar o nome de vocês, a cidade de vocês e a cor que vocês querem que esteja escrita no nosso lindo quadro. Porque a gente vai fechar essa parede inteirinha com um quadro de inscritos e do pessoal que comenta aqui. A gente vai escolher dois por vídeo. Exatamente. Agora, o que que tu vai pintar com essa cor linda e com o que eu escolhi pra você? Então, gente, eu já pintei os olhinhos dela. Parece que ela tá com o olho preto, mas é marrom. E vou fazer alguns detalhezinhos aqui nessa parte de cima dela. Agora é a vez da minha mãe. Pois é, gente, eu tô na dúvida se eu pinto a parte de cima ou se eu pinto a parte da cauda dela. Porque a parte de cima dela é meio azul, né? Só que é meio roxo também, né, gente? Vou pintar a parte de cima. Ih, tá falhando. Tá falhando. Mas vai dar? Não, vai dar, vai dar. Vai dar? Vai. Ó, gente, enquanto isso, meu tá ficando desse jeito. E é isso, né, gente? Agora, a próxima cor que eu sortear, eu vou tentar pintar a cauda dela, né, gente? Porque ela não tem mais jeito. Pronto, terminei, gente. Terminou? Pintou só isso. Então ficou pronto, ficou lindo, hein? Ficou bonitinho. Uhum. Gostei. E o meu ficou assim, a caneta meio que espalhar, mas deu certo. Apesar de tudo, tá ficando bonito. E o da minha mãe, mais parecido. Mas, gente, vocês não perdem por esperar. Olha a cor que a minha mãe pegou no final. Então, gente, vamos para a terceira e última rodada, né, mãe? E como vai ser? Essa vai ser a parte que eu adoro fazer, que é a chuva de cores. Que barretinha. Helena, eu vou jogar primeiro pra você, ok? Ai, ok. Gente, eu não gosto dessas chuvas de cores, mas é bem difícil, gente. Porque eles vão... Que medo. Um... Ai, gente, eu tô com muito medo. Dois... Três... E... Já! Não veio, não escolheu. Agora, com os olhos vendados, escolhe uma dessas quatro que tu pegou. Quero... Essa? É. Fechou? É? Rosa! Pelo menos é uma cor... Favorável. Bonita, né? Três... Dois... Dois... Um... E... Já! Não! Não fale! Não fale! Não fale! Do verde! Dois... Amãe, é injusto. Não, é injusto ou foi pro sorteio? O meu não dá! Dois... 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 Mas... Dois... Como isso aconteceu? Eu até gostei de pegar o rosa Tá ficando linda essa nova roupa, né? Olha o da minha mãe Tá ficando bonito o meu, hein? Tá, tá ficando bonito Eu tenho um pouco de dificuldade de pintar com canetinha Eu não, gente Eu sou até acostumada a pintar Ó, gente, eu pintei de rosa Que não parece um rosa aqui na câmera Mas é um rosa, tá, gente? E aqui eu tô fazendo esses detalhezinhos Aqui na calda, gente O meu coisa tá falhando, minha canetinha tá falhando Gente, olha só Eu imitei a Helena Calda ali nessa parte Vou fazer só uns contornos Porque a minha canetinha original acabou Aí eu peguei uma outra parecida Então a Helena teve que pegar um outro similar Porque a canetinha falhou É, gente A gente foi ontem pra comprar canetinha Mas na loja que a gente foi Não tinha, gente Não tinha canetinha Porque não era bem uma papelaria, né, gente? Era uma loja que tinha várias outras coisas Mas não era só a pelaria Então, gente, eu peguei a minha É, tá trocando Bom, eu estou aqui com os dois desenhos Eu tive que inovar e usar a criatividade nesse desenho Mas e agora? Qual vocês escolhem? O um é o meu E o dois é o da minha mãe Vamos fazer uma enquete? Aqui na aba comunidade e lá no Insta Então, gente, votem lá E não percam o próximo vídeo Shhh, é segredo Eu não posso contar Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Fui!